A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos Estarei trazendo louvor para que entre o Rei da Glória Irmãos, quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus maravilhoso Lindo, lindo, lindo ele é isso Ele é, amém? Espero que gostem e compartilhem esse vídeo, amém? Vamos lá Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Declare para Jesus Que você só quer ver ele Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Só quero, só quero de você 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 Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Oh glória Compartilhem esse vídeo, irmãos Compartilhem Se você gostou desse vídeo Compartilhem Amém? E ficam todos na paz do Senhor Jesus Amém Amém